na escola pública. Chegando lá, por incrível que pareça, eu fui bem recebido com professores, alunos, colegas. Foi tudo normal. Eu concluí naquela época, que hoje é o ensino médio e fundamental, eu concluí o meu primeiro grau, meu segundo grau, terminando o curso técnico. E o curso técnico que eu fiz, foi de magistério. E não quis parar. Quando eu concluí o meu curso de magistério, eu quis voar igual aquela águia, mas voar mesmo. Eu fui fazer um curso, ganhei, tive a oportunidade de fazer faculdade. E aí escolhi um curso de ciências contábeis. Hoje, com muito orgulho e amor, digo que eu tenho profissão. Sou contador, professor e palestrante motivacional. A gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Nunca. Jamais. Nunca é tarde. Nunca. Nunca mesmo. Eu tenho a minha certeza que cada um de vocês que estão aqui presente, ou teve, ou tem algum sonho a realizar. Mas eu digo para vocês, vamos ser perseverantes. Vamos acreditar que nós somos capazes. Vamos sim acreditar. Vamos acreditar que eu não sou bom, que você é bom. Que você é tudo. Mas que você faz do melhor possível. E é isso que eu faço. O meu melhor. O melhor para onde é que eu passo, onde é que eu viajo, encontro pessoas maravilhosas, eu tenho certeza que deixo plantado uma semente. que essa semente, que não demore muito de ser brotado, no coração de cada um de vocês, essa semente chama superação, reflexão. Eu tenho a certeza disso, que eu vou deixar plantado aqui essa semente. já recebi muitos relatos, já assisti relatos de pessoas que já desistiram de viver a vida. É triste, muito triste. Muitos conseguiram tirar a sua própria vida. Mas o que eu fico feliz, eu digo isso de coração, de coração, que todas as pessoas que que conheceram e que estão comunhecendo a minha história se transformam. Isso também é uma grande vitória para mim. Uma vitória de dar certeza que eu consegui transformar a vida de cada um. Quando eu digo transformar, é transformar espiritualmente. de fazer uma grande comparação. Eu fico triste quando eu mesmo já ouvi pessoas de amanhecer um dia e dizer que está chateado porque tem uma dívida a pagar ou porque brigou com a namorada ou com a esposa, não sei, algo. Ou então, tirou uma nota baixa na faculdade e na escola. Onde a gente tem tanta coisa para se preocupar. Um dia desse, eu recebi, mas não é esse vídeo que eu vou passar, é outro. Senão, vamos confundir. Eu recebi um vídeo no meu WhatsApp de duas comparações. Eu acho que muitos de vocês já assistiram. De pessoas com cobertor e depois uma criança da África que não tinha nada, deitado no chão puro. Uma criança com um pênis de marca boa e outra criança com uma sandália feita de garrafa pet. Uma criança brincando com um brinquedo lindo e outra criança africana brincando com restos mortais. Isso me doeu muito o coração porque a gente reclama de barriga cheia. Infelizmente. Me desculpe falar essa verdadeira realidade da vida. Mas Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Porque nós somos pessoas muito sensíveis quando a gente procura a humildade, o coração e buscar a Deus e preservarmos também as nossas famílias. É isso que faz o que a gente tenha força para sobrevivermos. Então, minha vida, hoje, eu primeiramente agradeço a Deus e por incrível que pareça, eu agradeço hoje, Cláudio é o que é hoje, graças a um grupo evangélicos e adventista que encontraram em um momento muito que eu precisava. E naquela época, eu tive meu benefício, que é o LOAS, que é o amparo social que o governo federal nos proporciona. E naquele exato momento de muitas, por isso que eu passo para vocês, que a gente não pode ficar, deixar cair as nossas angústias, como eu falei agora há pouco, se deixar levar por coisas banais, foi o que aconteceu comigo. Lamentavelmente, uma pessoa que trabalhava no INSS cortou o meu benefício. Fiquei triste, não vou mentir, não vou mentir para vocês, fiquei muito triste, eu chorei, mas superei. Eu fiquei durante dois anos, dois anos, e sobrevivi. Porque Deus me deu força, coragem e sabedoria. Por isso que eu digo para vocês, não desistam, não deixem com que nada aflige a mente de cada um de vocês. Porque lembremos que existem pessoas que passam por dificuldades piores do que as minhas, a sua. vamos imaginar que tem alguém de cama nas últimas clamando por vida enquanto nós somos ricos de saúde, de vida. E quando isso aconteceu em minha vida, alguns meses depois, chegou um grupo na minha cidade, na cidade, na minha cidade, na cidade de Monte Santo, na Bahia, para cumprir missões. E se dividiram em grupos. Em algum momento, eu estava com um grande amigo meu, na calçada, conversando, e passou uma dupla do casal entregando folhetos da igreja. Não pararam para conversar nada comigo, nada. Só entregaram e seguiram, partiram. No dia seguinte, uma grande amiga minha que congrega na igreja Adventista, ela foi em casa, ela disse, alguém falou com você ontem da igreja, aí eu depois lembrei, não, entregaram. Pois, essas pessoas comentaram na igreja que encontrou você, acharam interessante, e queriam conversar com você, um grupo todo, eu não sabia que era, isso era muita gente, mas eu não sabia a imensidão. Digo para vocês, segredo, eram dois ônibus. E eu permiti, minha casa ficou minúscula, o pessoal teve que ficar de fora, claro. E um dos anciões da igreja lançou uma pergunta para você, para mim, perdão, e disse, Cláudio, claro que nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, mas os nossos desejos, claro, é a purificação do nosso espírito, é pedir a Deus para purificar nossos espíritos e nos proteger, mas eu quero aqui em diante, eu quero ser sincero com você, qual o seu maior sonho, Cláudio? Eu disse para eles, meu sonho era receber meu benefício de volta, mais de nada. Só foi que ele respondeu que isso não era nada que iriam resolver. e eles fizeram um convite para ir até Feira de Santana, fazendo entrevistas com imprensas e etc. Eu aceitei, só que eu não acreditava que isso iria acontecer, porque quando eles foram embora, eu disse minha mãe, eu acho que ali só papo, sei lá, e tal, e me enganei, viu? Poucos dias depois, o telefone tocou, eram eles. Você está com coragem para dar entrevista por telefone, uma das maiores rádios daqui da cidade de Feira de Santana? E conta toda a sua história? Sim, contei toda a minha história e durante a entrevista o locutor ainda propôs você quer vir a Feira de Santana? Aqui a gente pode ajudar vocês. Eu com a cara e a coragem fui. Chegando lá, colocaram nas maiores imprensas, entraram em contato com, até mandaram até cartas para ministros. E eu digo para vocês, eles conseguiram até hoje. foi uma das bênçãos, sabe, assim, interessante que eu já vi muita gente perder e não conseguir, e eles conseguiram com maior facilidade. E eu agradeço até hoje a Deus e essas pessoas. E tanto que eu não tinha nem o que dar de presente para eles, além das minhas orações, quando eu resolvi escrever o livro, um dos homenageados foram eles e a igreja adventista. Na minha biografia. Quem lê vai ver muitas coisas com mais detalhes. E é por aí. Tudo isso que aconteceu foi o meu alicerce. se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui presente para contar a história para vocês. Nada é por acaso. É por isso que eu canto aquela música. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Porque minha força e vitória tem um nome. é Jesus Cristo.